Para encontrar soluções que promovam a melhoria da saúde pública no Brasil, começa hoje aqui em Brasília, a 15ª Conferência Nacional de Saúde. A repórter Carolina Becker tem outras informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite, Aline. A conferência é realizada até o dia 4, sexta-feira, e é o evento mais importante do calendário da saúde. Ele é realizado a cada 4 anos e reúne profissionais, usuários do Sistema Único de Saúde e gestores da saúde pública. A gente conversa agora com Liane Oliveira, ela é Conselheira Nacional da Saúde. Boa noite, Liane. Quem que participa desse encontro? Qual que é o objetivo dele? Qual que é o tema da conferência? Boa noite. Obrigada pela oportunidade. E eu quero dizer o seguinte, é importantíssimo realmente esse encontro, essa conferência, porque quem está participando aqui são pessoas que estão vindo dos seus municípios e já passaram por todas as etapas da conferência, tanto municipal quanto as conferências livres que aconteceram. E depois disso elas passaram também pela etapa estadual, discutindo tanto as prioridades dentro dos seus municípios quanto as prioridades nos estados e nacionalmente. O que precisa ser melhorado nacionalmente para que chegue lá na ponta do município. Então, esses delegados saíram das municipais, passaram pelas etapas estaduais, eu participei de todas essas etapas e posso dizer para vocês que esse momento de participação é uma obrigação do cidadão, é um exercício de cidadania, onde nós temos que lutar por melhorias, sempre trazendo as melhores propostas possíveis para a conferência nacional, porque essas propostas, essas diretrizes e propostas, elas vão ter que estar contempladas dentro do plano nacional de saúde, assim como as que ficaram nos estados e nos municípios, nos planos municipais e estaduais de saúde. Qual que é o tema dessa edição? O tema é saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do povo brasileiro. Esse tema foi, nós realizamos dentro do Conselho Nacional, várias oficinas até chegar a esse tema, e ele tem como fundamento a qualidade no atendimento, a qualidade nos serviços em si, nas suas estruturas, a educação permanente para os trabalhadores, os servidores da saúde e também a valorização desses servidores. Obrigada, Liane, pela entrevista. Mais informações sobre a conferência no endereço que aparece na sua tela. Aline. Talquei, Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo.